Música Mamáia, bojirá, mamáia já virou Mamáia, bojirá, mamáia já virou Eu escuto o jararaca, eu já mudei de pensar Comigo é só lafada, eu tenho que ficar te dar O seu café, ó malvado, é uma torra de chicote Com amor sendo avalhada, só assim serei mais forte Música Mamáia, bojirá, mamáia já virou Tô pra casa no jantar, e dou de aquilo na teia O adulto por deixar, me amarrarei de correia Um vagão perto de mim, pra quando me levantar Comigo fazendo assim, vindo com ele de acordar Mamáia, bojirá, mamáia já virou Mamáia, bojirá, mamáia já virou Teu corpo será pelado, nunca mais digas comigo Tô te guirá com cuidado, ou mesmo também te eu digo No lugar que estou morando, já tô muito conhecida Comigo andar do santo, eu não serei vestida Mamáia, bojirá, mamáia já virou Mamáia, bojirá, mamáia já virou Te garanto, caninana, não vem mais me incomodar Fazendo assim, vim de semana, tem menos que endereitar Música